É claro que as pessoas mais progressistas, mais democráticas, elas iam com um partido que era o partido da oposição, que era o partido, o MDB. Só que lá no MDB, a oposição que podia se fazer, ela era muito tímida, muito limitada. Qualquer coisinha que passasse da conta, já era acordado e já era cortado. Então, praticamente, não tinha como fazer muita coisa. Mas, mesmo assim, os setores democráticos aproveitaram muito bem o MDB para poder fazer oposição, para poder fazer o enfrentamento à ditadura militar e poder tentar criar uma nova situação no país. Mas, quando sinalizou-se a possibilidade de fazer, de organização de novos partidos, que sinalizou para a organização livre de outros partidos, aí muita gente que estava lá no MDB, eu falava que não dá mais para ficar. Nós temos que pensar em uma outra coisa, em uma outra organização, em um outro partido, em um outro equipamento para a gente poder trabalhar. Porque aqui não tem futuro. Foi aí que começou-se a pensar quais as possibilidades de organização de um partido político no Brasil. E, como eu disse para vocês, setores da luta sindical, setores da luta estudantil, setores da organização das comunidades eclesiais de base, começaram a conversar, a dialogar na busca de um caminho para descobrir onde é que a gente podia ser organizado. Eu participei deste momento. Meu primeiro contato com essa discussão foi em 1977. Eu tinha 21 anos de idade. E eu fui convidado a participar de uma atividade, um seminário sobre Teologia da Libertação, em São Paulo. E eu fui para participar deste seminário. E, nesta ida, neste seminário, em São Paulo, eu fiquei hospedado em uma paróquia dos padres espiritanos, que tinham aqui, em Anápolis, uma paróquia, que era a paróquia de Santo Antônio. E tínhamos aqui, na paróquia de Santo Antônio, o grande líder nosso, o padre Simão. Alguns aqui, Júlio, Marcos, conviveram lá na paróquia de Santo Antônio. E outros, mesmo não sendo Santo Antônio, conheceram o padre Simão. Ele que me convidou, me incentivou a ir e me colocou lá para uma paróquia, para eu me hospedar nesta paróquia, por uma semana, para poder participar nesta paróquia. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a pastoral, as lideranças. E, em um dos dias de participação, lá, deste encontro, os padres da paróquia me convidaram e falaram, olha, vai ter uma reunião aqui no salão da paróquia? Se você quiser participar, é uma oportunidade para você conhecer uma outra discussão. O pessoal está discutindo questão de política. Mas, se você quiser participar, está lá. Eu não sabia por onde passava a política. Nunca tinha participado de nenhuma atividade política. A minha motivação era dentro do trabalho da igreja. E fui nesta reunião, lá no salão da paróquia. Lá no setor São Mateus, lá em São Paulo. E, nesta reunião, eu fui lá na reunião, cheguei lá, tinha lideranças da universidade, lideranças de sindicato, lideranças da igreja. E eles conversando coisas que eu entendia muito pouco. E depois é que eu fui entender o que é que estava acontecendo lá naquele dia. Na realidade, a discussão que tinha lá, era uma discussão. Existia um grupo que achava que deveria... Eles deveriam sair do MDB e fundar um outro partido, porque o MDB era um partido que não tinha futuro, amarrado, fechado, limitado, e que não ia mais no lugar que ele já tinha cumprido o seu valor. E tinha um outro pessoal que achava que não. Que tinha que ficar unido dentro do MDB, que se dividisse. Aí ia ficar mais fácil para a direita, ia ficar mais fácil para a ditadura, para controlar. E que se a gente formasse outro partido, nós estaríamos fazendo o jogo da direita. Essa era a discussão que tinha lá. E nessa discussão que estava lá, estava lá. Tinha um líder sindical que estava defendendo, em nome do setor sindical, que deveria formar um partido com base, um partido só de trabalhadores. E naquele tempo se falava, um partido só de trabalhadores, só de carteira assinada, só de operário. Era essa a ideia. E quem estava defendendo essa proposta lá, era um tal de Luiz. Que depois virou presidente da República. Então, ele estava lá defendendo essa proposta. E sabe quem que estava do outro lado, no grupo que defendia a proposta de não dividir a oposição e ficar todo mundo no MDB? Um professor universitário, chamado Fernando. Que veio a ser presidente da República, também, Fernando Henrique Cardoso. Estava lá nessa reunião. Vejam vocês como que é a história. Era uma discussão que nunca ninguém naquela época, nem eles, poderia imaginar onde chegaria. Em 1977. E eu não posso nem dizer que eu participei dessa reunião. Eu posso dizer que eu vi essa reunião. Porque eu estava entendendo muito pouco o que estava acontecendo ali. Mas eu tive essa oportunidade de ver essa reunião. E depois entender o que estava acontecendo nesse processo. Esse foi o meu primeiro contato com esse desafio de fazer o que tem. E essa discussão, ela pegou. Eu voltei para Águas. E daqui, eu comecei a acompanhar tudo o que saía. E aí eu mantinha correspondência. Pegava jornais. E fiz contatos para poder ler, entender. Tudo o que podia estar saindo lá. Para mim pegar e tentar entender. Aí eu comecei a entender a luta política. Mas não a luta política partidária. Eu, o meu contato. E as informações que eu tinha. Era informação a partir do movimento popular. E não era nem através do movimento sindical. Eu recebia informação do movimento sindical. Mas como eu também me entendia muito do movimento sindical. Eu ficava lá em movimento popular. Que era uma coisa mais ligada com o trabalho da igreja. E aí era esse movimento. Era o movimento contra a caristia. Era o movimento a favor de regularização de terra. Era o movimento... Então, tudo isso, eu acompanhava. E eu, voltando para Águas. Nós resolvemos avançar no nosso trabalho que já se fazia na igreja. Eu fazia um trabalho nas comunidades de jovens. E fazia um trabalho já mais avançado. E um trabalho que começava a aparecer em relação aos outros trabalhos. Porque, devido ao nosso dinamismo do trabalho. Basicamente na paróquia de São Francisco. Mas aí nós resolvemos dar um passo adiante. E resolvemos deixar de mão desse negócio de grupo de jovens. E falamos assim, nós vamos ao meio do povo. Para conversar com o povo. E entender a realidade. E aí foi que eu tive o maior orgulho, para mim, a maior emoção, poder falar isso. A experiência no trabalho do bairro de Lourdes. Eu tive o meu primeiro contábil já no bairro de Lourdes, em 77. No Natal de 77. Quando lá no bairro de Lourdes nem energia elétrica ainda não tinha. Só tinha uma... não tinha escola, não tinha igreja. Tinha uma sala, tinha uma escola, era uma sala de aula onde estudava o primeiro e o segundo ano junto. E de manhã e de tarde, e o terceiro e o quarto ano junto, na parte da Lourdes. E a noite, como não tinha energia, se quisesse estudar, tinha que levar o campeão, para poder colocar o campeão lá. E não tinha aula, porque não tinha energia. A gente usava a noite só para fazer alfabetização, para poder ensinar as pessoas a ler esse curso. E não tinha aula.